É turma, chegamos, somos Jumbo TripChart, hoje com os drabos diferenciados, se liga, o time de prancha, não sai né, então a gente tá pro carro, vamos botar equipamento Sardinha Remoções, hoje é o Bravo, a gente veio aí tirando, mas olha o Wanda, Gasperno, a Branquinha Brava, massa demais, massa demais, a Bran Carminati hoje é nosso parceiro de rolê junto aí com o Paulista, vai ser top demais, manda aquele abração aí pra Picael, pra Lutas que ela pegou, os caras que fizeram o convite aí, o Jumbo TripChart está presente, Picael que ajeitou uma branca aqui na Polônia 52, vocês vão acompanhar aí, vai ser o top? Bora, 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 vamos tentar pegar o pelotão da frente aí, que a gente conseguiu um pateúdo, muita adrenalina aí pra vocês. se liga na missão galera, sardinha aqui, a gente tá jogando mais um aqui ó, peraí, 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 tira a moto, vai, marca a moto, caralho, pega o meu sim, vai, deixa na minha perna, vai, se liga na ferramenta, turma, a gente tá de KTM, 23, gente, sei lá o que, você tá doido papai, Deus abençoe nosso rolê, livra-nos de toda lesão, de todo acidente, que venha ser só aí uma brincadeira, uma diversão, abençoe aí a galera do trilhão da organização, Agradeço a todos aí, pela moral, bora, viu? Boa por você hoje, nós vamos sair aqui junto hoje, vai tomar foda! Tem que andar pra trás? Tem que andar pra trás? Não, então você vai ter que andar na minha frente Boa! Feito puro! Total! Agora sim pessoal, vamos entrar no trilhão Bora, bora! Vai lá, bora! Bora, vamos entrar! Boa! O que é isso? O que é isso? Olha o que a gente fez de carro aiada, lembra? Tantadã! 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 Cê tá doido galera, São João do Cruzá, Jampucá, um abração aí pra Micael, hoje o rolêzinho é patrocinado, cê tá doido, valeu, rolêzinho patrocinado é outro nível Já arroiaram, vai dar bom, vai dar bom Não tem como correr não, vai trancar, tá tudo trancado pessoal, deu ruim, rapaz, eu queria ter vindo pra sair na frente, cheguei cedo mas não consegui sair na frente Enrolei, agora meu fié, aí não veio a galera, mais goleira Dona de uma faixa incomparável a ela, tá só, bastando a segundinha, sempre é ágil, olha, maravilhosa Isso aqui tá bem, vou ligar Cê tá fozinha, não chan lá me dá Cê tá fozinha, vamos lá me dá E aí E aí Ah, devia ter botado ali, olha Opa Acho que ele deu uma gorra abertória no carro Porra a rua aí, olha Vai, vai, vai Valeu Pregoi Qualidade Ai, montinha gostosa É difícil encaixar ainda, não tem prato, mas muito bom A rocha Parabéns Trancou, trancou Agora vai Vai, vai Vai, vai Tá com qualidade, meu amigo Vai Vai, vai Qualidade Quase bati você, meu Opa Tá arroiado também Vai, vai Vai, vai 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 White Vai 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 Andar é massa demais, qualidade de vida Um abração Patrícia aí, toda a galera aí da imagem Bora, bora Bill Chimilin lá de River Nosso mecânico bravo, aquele abraço Juntos Matheus, amanhã é segundão, se Deus quiser tô por aí Pra lá resenhar um bocado, conversar a fiada Tô lá, o Caxi está dando um mato Que suspensão pessoal, não tem base Ó a cara dos meninos ali, baixou A galera chegou né gente Arroa, esse é o piloto Oh Ah 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 É porque tem suspensão da sopa, se não tem ali ela tinha que jogar Meninas! Olha os meninos parados aí gente, você tá doido, também cheguei e estão saindo, chegamos os homens ainda, mas é porque tem pouca moto, deve ter o que, uma 750 moto nessa trilha? Deu mais eu acho, mas a gente saiu quase pro último, sai bastante Eu não vou botar o óculos não, vou ver de qual é, que a coisa é tirar a moto Muita qualidade! 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 Você lembra a tela? Eu me lembro! Muita qualidade! Merda! Essa é a sua! Fala, você não perdeu vantávamos! É só você não perdeu vantávamos! Tem uma roda, roda! Boa, galera! Boa, galera!